Olá, se você acabou de comprar um rádio amador ou profissional e quer aumentar a área de cobertura pode ver, essa é uma antena profissional que vem original com rádio nós vendemos esse tipo de solução aqui, uma antena maior dual band de alto ganho então é só fácil você usar essa antena que você já vai aumentar a sua cobertura para mais um quilômetro ou dois quilômetros ele serve também para rádios dual band, enquanto nesse rádio aqui temos uma solução veicular também, você usando o seu veículo aqui temos outras soluções aqui que é essa aqui, uso profissional que nós somos distribuidores aí você basta trocar, conectar isso aqui, nós trocamos aqui o conector para SMA aqui em nossa fábrica e você usa uma varita dessa daqui, de alto ganho aqui, então com isso você consegue aqui aumentar a sua cobertura aqui, e temos antenas fixas também tá bom gente, para uso fixo aí, que você consegue abraçar ela em uma torre, no máximo em sua residência, em seu escritório até deixar em torno de 15 metros de altura aí, com isso aumenta bastante a eficiência e a cobertura do seu radinho também, tá bom? E qualquer dúvida aí, tiver alguma pergunta, por favor, pode deixar sua pergunta no nosso campo aqui de perguntas aqui embaixo responderemos, responderemos assim que possível, tá bom? vendemos também com cabos de programação dos HT's aqui, Biofing e a explicação do software também, caso tiver alguma dúvida aí, né, temos alguns vídeos específicos para esse cabo de programação aqui, tá são produtos de alta qualidade, que nós comercializamos aqui, vai com nota fiscal, tá garantia, o que é importante aí, e suporte, né nós vendemos e damos suporte também, caso tiver alguma dúvida de operação, tá pode ver que são produtos de alta qualidade, ó alto desempenho, tá bom? aqui para uso veicular também, ó em vez de você usar, dirigindo a cabeça para fora aí, com o rádio para fora, é perigoso, né você conecta isso aqui no seu HT, ó e usa antena aqui colada no veículo também vai com o ímã aqui, tá bom? é isso, gente, espero que tenha ajudado aí, um abraço a todos aí tá? segue a nossa linha de produtos aqui, ó e antenas de peixes também, ela está aqui quietinha, aqui, tadinha, mas é uma antena de rádio peixes, ó uma dor também valeu, hein, um abraço a todos aí e até a próxima aí, tá bom? valeu, hein até a próxima, tchau, tchau